Nesta aula, aprenderemos a modificar a geometria do sketch, adicionando arredondamentos, chanfros, aparando entidades, entre outros. Conhecer estas ferramentas é fundamental para o trabalho com esboços, pois agiliza o trabalho. Com o arquivo do grampo de fixação aberto criado em aula anterior, vamos à aula. Primeiramente, veremos os arredondamentos. No SOLIDWORKS, podemos inserir arredondamentos antes ou após definirmos o esboço. Portanto, optamos por definir o esboço primeiro. Então, acionamos SmartedMation e cotamos o esboço. Veja. Com o esboço definido, selecionamos a certa localizada ao lado do grampo de fixação. Na sequência, posicionamos o cursor sobre os verbos. Note que um menu é exibido onde definimos se desejamos arredondamentos ou chanfros. Clicamos em Sketch Fillet, na Property Manager, guia Fillet Parameters, definimos o raio do fillet. Definimos conforme mostrado. Na sequência, posicionamos o cursor sobre os vértices do esboço e vemos a prévia dos arredondamentos. Selecionamos os vértices, visualizamos novamente a prévia e confirmamos. Pronto! Criamos os arredondamentos. Note que poderíamos criar mais arredondamentos, pois a ferramenta ainda está ativa. No entanto, clicamos em OK para fechá-la. Salvamos este esboço e abrimos o arquivo da chave de boca com furo cestavado, iniciado em aula anterior. Caso você não tenha definido o esboço, o disponibilizamos pronto nesta aula. Editamos o Sketch e espelhamos a geometria. Veja! Em seguida, adicionamos algumas dimensões e relações geométricas que foram perdidas por causa do espelhamento. Agora, observe a facilidade para alterar as medidas do projeto. Por isso, a intenção do projeto é importante. Neste momento, adicionaremos alguns chanfros. Portanto, acionamos Sketch Chamfer. Na Property Manager, temos a opção para criar os chanfros inserindo valores de largura e ângulo, no caso, Angle Distance. Ou a opção para inserir os valores de largura e altura, ou seja, Distance, Distance. Deixamos a opção Angle Distance selecionada e alteramos os valores conforme mostrado. Agora, clicamos nos vértices mostrados. Veja que os chanfros foram adicionados juntamente com as dimensões. Caso desejar desfazer a operação, basta clicar em Undeal na Property Manager. Confirmamos a operação. Note que algumas linhas do esboço da chave ficaram azuis, pois a dimensão perdeu a referência com a linha. Portanto, alteramos a posição da dimensão mostrada para definir o esboço. Veja. Agora, clicamos na seta ao lado da ferramenta Line e acionamos Center Line. Traçamos uma linha de referência conforme mostrado. As linhas de centro são somente para referência, portanto, não são consideradas quando adicionamos material. Neste momento, acionamos True Entries, a qual é utilizada para aparar entidades. Na Property Manager, temos cinco modos de aparagem. Deixamos Power Train selecionado e veja que, com este modo, basta arrastar o mouse nas linhas para apará-las. Utilize os outros modos para analisá-los e utilizá-los conforme a necessidade. Confirmamos a operação e adicionamos algumas relações geométricas para definir as entidades. Veja. E assim, concluímos mais esta aula, onde aprendemos a modificar a geometria dos esboços, adicionando arredondamentos, chanfros e aparando entidades. Obrigado. E assim, concluímos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.